Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Hoje eu vim trazer aqui uma novidade pra vocês, uma coisa diferente. Eu queria mostrar pra vocês aonde que eu faço drenagem e limpeza de pele aqui em Lisboa, Portugal. Então se você é de Portugal, principalmente aqui da região de Lisboa, e você tá precisando fazer drenagem e limpeza de pele, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aonde que eu faço. Eu mostro o local, eu mostro como você consegue ir lá. E assim, o mais importante, se você for meu seguidor, se você achou esse local por minha causa, porque você tá assistindo o meu vídeo agora, entre em contato com eles. Eu vou deixar ali o Instagram, é lá embaixo na descrição, eu vou deixar também o número. Você manda mensagem porque você tem desconto sendo meu seguidor. Então aproveitem essa oportunidade. Eu mostrei no Instagram e muita gente já correu atrás, porque principalmente a limpeza de pele o pessoal amou. Então fiquem com o meu vídeo, eu mostro aqui os dois dias que eu vou. Limpeza e drenagem. Espero que vocês gostem. Limpeza e drenagem. E aí 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 E pra que serve a drenagem? A drenagem serve pra desintoxicar o corpo, ajuda na celulite e ajuda na circulação. É muito bom agora, principalmente quem tem as pernas muito inchadas nesse verão, tem que beber muito líquido, né, claro, pra fazer um bom efeito no resultado da drenagem. Eu escolhi fazer drenagem, né, com a Lucy, porque eu tenho muita retenção de líquido, principalmente agora no calor, nossa, aqui em Portugal tá mais ou menos 30 e poucos graus, né? Tá 35 graus, tá muito quente, então, pra quem tem interesse, eu vou deixar o número dela, vou deixar o Instagram, vocês entrem em contato pra vocês darem, porque, assim, é aqui o logo, é bem fácil de achar, bem no Hard Rock, é uma rua bem chamativa e o serviço é muito bom. Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu terminei agora, eu fiz drenagem na região do abdômen, né, Lucy? Fiz na região das pernas e, assim, eu já tô sentindo outra coisa, eu tô sentindo muito leve. Só de, né, colocar o sapato, de amarrar aqui os atacadores, como os portugueses dizem, né, o cardaço, já tô sentindo outra coisa, perna muito leve. Ai, isso, maravilhosa, né, gente? Fazer o quê, né? A Lucy é maravilhosa. Se vocês entrarem em contato com a Lucy, por minha causa, não esqueça de falar pra ela, olha, eu vi aqui seu vídeo no YouTube, ou vi no Instagram, etc. Se você entrar em contato com a Lucy, falando que você viu pelo meu canal, pelo meu Instagram, você vai receber um descontinho, né, por ser o meu seguidor. E eu acho que vale muito a pena, às vezes, pra mamãe, pra namorada, presentear a namorada de alguém, ou pra você, né, nesse calor. Podem oferecer um voucher de presente pra alguém e vai ter o descontinho. Aqui só por ser a minha indicação, tá bom? Olá, gente! Hoje eu tô aqui no meu, na minha quarta sessão com a Lucy. Como vocês sabem, eu fechei cinco sessões. Eu fiz já três de drenagem, eu mostrei pra vocês. E hoje eu vou fazer limpeza de pele, a dona Lucy. Então aqui a gente tá aqui no mesmo espacinho, maravilhoso, que vocês já viram por aí. Olha, gente, tô aqui com a Lucy, e ela vai explicar um pouco pra vocês, né? Boa tarde, eu sou a Lucy Ribas, do Espaço Relax, e tenho aqui a Débora comigo já um ano a passar comigo, fazer alguns tratamentos, drenagem, como limpeza hoje de pele. Eu tô aconselhada a fazer a limpeza, porque ajuda na higienização, os pontos negros, a luminosidade da pele, enfim, muito mais. Não tem problema de fazer agora no verão, não dá manchas nem nada, porque não é um peeling, e vai ajudá-la muito mais a ficar linda, como sempre. E olha só, eu nunca fiz limpeza, né? Então hoje vai ser a minha primeira vez, e eu vou contar pra vocês a experiência de fazer limpeza de pele com a Lucy. Gente, tá aqui com a Lucy. Vamos sair movendo. Um mês e meio, depende de cada tipo de pele, tá? Se tiver muitas borbulhinhas, pode ser feito uma vez por mês. No teu caso, pode ser feito a cada dois meses, uma limpeza, ou cada três meses. Porque como são produtos naturais, e tudo a base de argila, não tem problema nenhum de fazer a limpeza. Essa é uma esfoliação, com o aparelho também que eu faço. Na verdade, a gente também faz uma massagem. E o que a gente vai fazer agora, Lucy? Agora eu tô passando um produto, que é pra ajudar a remover mais facilmente os pontos negros, com o vapor. Vou deixar alguns minutos no vapor, pra ajudar a amurecer. Esses pontinhos negros aqui do nariz, e pra nós aprofundarmos mais, no caso da limpeza profunda. Então, agora você colocou o vaporzinho, né? Exato, pra ajudar a amurecer mais os pontos negros, e sair facilmente, mais facilmente, sem dores. Claro que vai noberucadinho, mas é muito pouco. Agora essa é uma máscara com papel sensível, então tem que usar uma máscara com papel sensível, é de argila. Acho que a melhor da massagem é isso aqui, a massagem facial. Deixa eu relaxar as pressões. É um vibra e um lifting ao mesmo tempo. Cinco anos mais jovens. Uhum, geladinho. Esse, então, foi o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da limpeza, da drenagem. Não esqueçam de entrar em contato, eu vou deixar todos os contatos aí embaixo. Não esquece de me seguir no Instagram. E até a próxima.